aí galera que segue o canal do lobo marombeiro hoje floresta 28 de janeiro já terminando mês aí estamos aqui na segunda terça quarta quinta terça quarta quinta feira hoje fazer um treino isolado pelo baixo lateral e coxadinho de coxa treino esse professor vocês um pouco ainda o corpo ainda vale então é um pouco quebrado ainda aquela que descanso foi 100% mas pra isso temos os pé treino temos o estimulante aqui ativamente bom dia bravo e aí 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 hoje eu vou dar o da emção a a a base lateral e e aí também fazer uma série aqui por isso que eu tô cansada um a a emção a base lateral e e habitores habitores e e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. E aí, galera. Dá pra me mais, até umas 15, mas de segurança de malhar sozinho, não me arresto muito. Pode ser que no meio da última série, tem uma cãibra, não consiga voltar com o peso. Aí, onde é a importância de você ter alguém que está ajudando, malhando, pode sair até a falha. E aí? 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 E aí galera, como vocês estão vendo, eu estou tentando isolar o máximo meu baixo lateral, toda forma que você trabalhou, baixaria de coxa, pé, mais, isso aí. E aí galera, eu estou tentando. E aí galera, fazendo aqui um turmô, trabalhando no desastre lateral, e aí vai ver aí o peso, só que eu podia fazer isso, se vocês viram aí. E aí galera, já saindo aqui da academia, falei pesado, os músculos não aguentaram, por isso não continuei, é hora de só sair, de comer e trabalhar, agora eu vou pra casa. Tô num pica aqui, figura ali que eu acabo de encontrar, vamos ver qual os papos dele de hoje, ver se ele já tomou a gelada dele. Outro sobrinho lá dizendo, já tenho 3 mil visualizações, aí eu disse, ei. Aí, manda um alô aí. Manda um alô aí pra galera que segue aí o canal do Lobo Marombeiro. Bom dia galera, conhece o Lobo Marombeiro? É nóis, é nóis. É o nosso Fábio, meu sobrinho. E aí, por que o Teneto não pratica musculação? Não, não, não. Acha que já tá velho? Não, velho só quem tá é o nosso passado. O que eu acho melhor fazer caminhada? Caminhada? Olha, essa percata tá apropriada pra fazer caminhada? Olha, qual a diferença da percata pro tênis? O tênis é mais uma coisinha de nada, a percata fica mais à vontade. Fica mais à vontade. A gente tem que cantar os dedos com chinelo. Aí, ó. Pega no encomador dos dedos. Não fica com o fedor de chulé pra chegar lá e tirar. Armeia que soa. Aí eu faço exercício aqui lá embaixo. Exercício pra cintura. Eu faço... Teneto, tem quantos anos? Já tem quantos anos? Você me dá quantos anos? Uns 60. Ah, 60. Quem é que tem 60 de lado de casa? Sim, se eu explicar. 60 quem pode ter é Zezinho. É, mais ou menos. Ali não tem 56. Ô. Ó. Quem? 56. Eu acho que é. Então, eu tenho quantos? 60. Oxê. Eu sou mais doido do que ele muito. Ai, mesmo. Oxê. Neto, a importância de você estar bem equipado, por exemplo, com um tênis, ó, vai melhorar as suas articulações, tanto do calcanhar... E pra cá é melhor, que eu não sinto nada. Como do joelho... E eu não sinto nada. E como aqui dos oblíquos. Tu não anda 60, 60. 70, dá 140 quilômetros. Eu ando 140 quilômetros. Ai, o que acontece? Chego, tô aqui inteiro, ó. Não tô com dor aqui, dor ali, dor acolá, dor na cintura. Eu tô inteiro. Vai tomar galado agora? Não, vai aí. Vai não? Hoje não, né? Não, deixa eu... Deixa eu comigo, é. Mas a galera, é isso aí. Vou pegar pão. Um treino com... Tineto e marombeiro. Vou botar, vai ser Tineto e marombeiro agora. A gente vai lhe dar a audiência aí, ó. É. E aí, o Pineto parou de tomar uma gelada? Hã? Para não, aí... Parou. Parou, não foi? Aí não é a primeira que você tomar. Aí, onde de beijo, parece não. É isso aí, galera. Valeu por hoje só. Vídeo curto aí pra... Conteúdo aí no canal do Lobo. Se inscreva, deixa o seu like. Tamo junto. Pô, se tiver mais uma luz engraçada aí, não é? A gente coloca no ar. Fuguei.